Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, quero te mostrar um paraíso. Uma casa em meio à mata, num condomínio fechado aqui em Gramado, uma mansão de 400 metros de área construída, 1.500 metros de terreno, 5 dormitórios, sendo 4 suítes. Gente, que casa sensacional. A vista que essa casa tem para o vale, pôr do sol, finalzinho da tarde. Quero ver se dá tempo de te mostrar ela. Vem comigo aqui. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o valor dela, tá gente? Condição de pagamento, que também ele estuda receber imóvel. E seja bem-vindo, seja bem-vinda à sua casa em Gramado, à sua mansão num paraíso que nem esse aqui. Gente, acabei de entrar. A minha esquerda aqui, sala de jantar, espaço gourmet, cozinha, totalmente integrada, uma salinha de jogos do lado, ambiente social, estar com lareira aqui. E aqui mais um living, mais um estar aqui, gente, ó. E o lavabo está aqui do lado, olha só. Deixa eu te mostrar. Aí está o lavabinho, bem diferenciado. Gente, vem cá. Eu quero te mostrar antes que o sol se ponha totalmente. Olha a vista que a gente tem aqui, gente, do terraço do imóvel. Isso aqui é um terraço, um mirante, um terraço. Olha essa vista aqui para o vale, que lindo, gente, ó. E fica próximo ao centro de Gramado. Nós estamos falando em menos de um quilômetro e meio do centro de Gramado. Olha só, gente, que linda a vista, né? Maravilhosa. Quero ver se eu te mostro isso aqui bem rápido, porque está ficando noite, tá bom, gente? E futuramente eu quero fazer um vídeo de dia aqui também, né? Pegar um sol nascendo, fica lindo aqui. Aqui a churrasqueira, então, a gente pessoal faz churrasco aqui. As mesas, toma banho de sol, cadeira, contempla a natureza. Que lugarzinho maravilhoso para ficar aqui, hein? Só olhando a paisagem, escutando o canto dos pássaros. Agora sim, essa aqui é uma casa moderna, concreto aparente. Aqui tem umas lâmpadas multifocal aqui. Lareira, a lenha, o piso é concreto, polido. Olha que diferente, gente, o piso, ó. Olha que eu achei aqui, uma lupa. Quando você tem uma lupa em casa, significa que a casa é bacana, é casa de gente rica. Olha só, a gente tem muito espaço, totalmente integrado aqui. Sala de jantar, 10 pessoas. Madeira nobre. Aqui é a cozinha. Tem uma ilha aqui com fogão coquetop. Churrasqueira. Olha o detalhe aqui da churrasqueira, gente. Isso aqui é madeira, tá? Madeira, madeira, madeira. Linda, né? Aqui a gente tem, então, a sala de jogos. Uma mesa de ping-pong, que aliás, eu sou mestre no ping-pong, ninguém me ganha. Às vezes eu deixo meu pai me ganhar. Se estiver vendo o vídeo aí, pai, ó. Tá lançado o desafio aí, ó. Então, eu deixo o senhor ganhar algumas aí, pra ele não ficar triste, né? Tem que fazer isso com os pais, né? Olha só, gente. Que casa sensacional. Tem três andares. Lá embaixo temos duas suítes. Em cima, três dormitórios. Garagem fechada e abrigo pra cá. Eu vou te mostrar. Antes de subir, só pra te ver. Olha só, gente, ó. Que lindo, né? Isso aqui é um cartão postal, meu cara. Que casa sensacional. Vamos, então, subir, gente. Então, quero te mostrar os dormitórios ali em cima e a vista que a gente tem aqui em cima. Olha só. Chegamos aqui em cima. Aqui a gente tem tipo um estar íntimo aqui, que dá pra ser um dormitório tranquilamente. Temos uma sacada aqui pra frente. Aqui a gente tem o primeiro dormitório, a primeira suíte. Uma cama de casal. Quer dizer, duas camas de solteiro. Tem uma sacada ali com vista. E eu vou te mostrar. Olha o banheirinho. E aqui, meu cara, vem cá. Vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui. Espera pra calefação. Piso vinírico. Aqui a segunda suíte. Seja bem-vindo a uma das suítes com a vista mais linda de gramado. Olha só um detalhezinho. Aqui tem mais um terraço, mais alto ainda. E eu vou te mostrar a vista da suíte principal. Aero-condicionado já tá aqui. Aqui o banheiro da segunda suíte. Agora vamos acessar a suíte principal. Seja bem-vindo, então, à sua suíte em gramado. Televisor tá na parede. Guarda-roupa, armário tá aqui. Gente, olha essa vista aqui. Nem sei pra onde é que eu vou, meu cara. Olha só, deixa eu abrir aqui. Olha a vista da janela do seu quarto. Tranquilidade. Paisagem. Os cachorros. Olha só. Os pássaros cantam e os cachorros também. Os cachorros estão cantando. Olha só, gente. Lindo, né? E aqui, onde é que eu tô? Aqui é a cama de casal. Tem uma porta-janela ali, gente, também. Aqui onde é que eu tô? Tem um sofazinho. Só pra você ficar sentado aqui. Contemplando a vista. Aqui é uma banheira de hidromassagem. Um banheiro do casal. E agora, meu cara, nós vamos descer mais um nível. Nós vamos lá pra baixo, onde eu quero te mostrar. Temos mais duas suítes, mais uma garagem fechada pra dois carros e mais abrigo pra cá. Inclusive, a gente tem aqui nessa casa até uma casa na árvore. Sério mesmo. Uma casinha na árvore. Eu quero te mostrar. Olha aqui, gente. Mais uma passada no livro. Olha que lindo esse livro, gente. Maravilhoso, né? Agora, vem cá. Vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui. Nós vamos descer por aqui. Ó. Próximo nível. Descendo. Aqui a gente tem mais duas suítes. Deixa eu te mostrar. A primeira suíte tá aqui. Aqui tá o banheiro dela. Aqui o dormitório. Essa aqui é de casal. Aqui atrás nós temos mais uma. Completando, então, cinco suítes. Mais essa aqui. Aqui também, duas camas de solteiro. Split. Piso laminado também. Não, não. Vinílico. Temos uma pia aqui. Aliás, não entendi por que é pia aqui, mas tudo bem. Aqui a garagem, gente. Olha só. Olha quantos carros cabem aqui. Grande, né? Lembrando que você está num condomínio fechado. Agora, quero te mostrar a área de serviço na corrida aqui. E quero te mostrar o pátio. A área de serviço. E ali uma dependência de empregada. E um banheiro de serviço. Que eu não tenho a chave que tá cadeado. E aqui, meu cara, olha só. Todo esse pátio aqui atrás é seu. Aquela casinha na árvore também. Nós vamos descer aqui. Vamos explorar. A mata aqui, gente. A pena estar no finalzinho da tarde. O sol se pôs muito rápido. Tá nublado. Acho que vai chover. Mas olha só. Casinha na árvore. O terreno tem 1.500 metros de área. E a casa tem 417 de área construída. Uma mesa aqui, gente. Pra você fazer um piquenique com as crianças aqui. A casinha na árvore tá ali. Logo ali embaixo, gente. Você encontra a bruxa de Beto. Tô brincando. Não, tô brincando. Gente, que casa linda, né? Olha só. Sensacional, né? Olha aí, gente. Olha aqui a fachada dela. Olha a cor dela. E aqui, gente, ó. Você pode colocar mais um carro aqui. Que é o abrigo que eu falei, ó. O carro desce por aqui. E pode parar aqui tranquilamente. Gente, preço aqui na descrição, aqui embaixo. Só clica no link pra saber mais. Se você gostou, chame a gente. Proprietário quer vender, tá, gente? E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Te dê saúde e paz. Tchau, gente. Até mais.